Número de conta ClaroPay. Fala, galera, beleza? Leonardo Paio de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo você aprende a ver a sua conta, tá? O número da sua conta é aqui, no aplicativo da ClaroPay. Antes disso, te convida a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre pra facilitar você. Então, galera, eu tô fazendo uma série de vídeos, tá? Da ClaroPay. Caso você tenha dúvidas em outro assunto da ClaroPay, vou deixar a playlist, tá? Dos vídeos aqui pra te ajudar, tá bom? Qualquer sugestão, comentário, pode deixar aqui embaixo. Então, nesse vídeo é pra você que quer saber o número da sua conta. Fez aqui a conta da ClaroPay, mas não pegou o número, quer compartilhar o número com alguém e não sabe qual é o número e onde compartilhar. Então, já tô aqui no aplicativo da ClaroPay e pra você ver e compartilhar é bem simples. Logado no aplicativo, você vai clicar aqui em cima, tá bom? Logo quando você clica, já aparece, tá? A instituição, a sua agência e o número da sua conta, tá bom? Tem duas opções que você pode fazer. Você pode copiar, clicando nesse botão, ou compartilhar, tá bom? Vou clicar aqui em compartilhar e agora simplesmente você vai escolher qual é o melhor modo, tá? Que você vai compartilhar seus dados. Se é por Facebook, WhatsApp, e-mail, tá? Tem outras opções que você pode compartilhar. Somente isso, galera. Ficou com alguma dúvida, coloque aí embaixo nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço, fiquem com Deus. Valeu!